Fala, Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Esse vídeo nesse horário novo, às 6 horas da tarde, vamos falar somente sobre a política do Vasco, tudo o que vem acontecendo e trazer as últimas notícias pra você, torcedor. Vamos falar aí da live que rolou na parte da tarde, com o Leven Seno, já se assumindo o novo presidente do Vasco. E vamos falar, lógico, sobre essa vergonha que tá acontecendo, tentativa de golpe, Alexandre Campello se juntando com o Jorge Salgado em São Januário, ridículo o que vem acontecendo no nosso clube, coisas aí por trás dos panos que eu vou revelar, tudo pra vocês no vídeo de hoje, no vídeo de agora, às 6 horas da noite, plantão das últimas notícias dessas eleições do clube de regatas Vasco da Gama. Então se você quer ficar por dentro de tudo o que vem acontecendo com o seu clube de coração, fique ligado no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos pra mais um vídeo. Se você não é inscrito, é claro, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo pra rapaziada, vocês não tem noção do que um like me ajuda, é só apertar um botãozinho aí e é um engajamento absurdo, você faz com que esse vídeo possa chegar a outras pessoas, então você dando um like, outra pessoa aí também vai poder assistir esse vídeo que você tá assistindo agora. Mas vamos que vamos, rapaziada, vamos falar agora, como eu falei, Jorge Salgado quer se reunir com o Júlio Brandt hoje ainda pra resolver algumas coisas e conversar com o candidato. E Júlio Brandt é a pessoa mais contraditória que eu já vi e a pessoa mais falsa que eu já vi na política do Vasco da Gama. É um cara que tinha o meu apoio antigamente, em 2017, quando ele se candidatou, ele que já se foi candidatando há 3 anos, ele se candidatou em 2014, 2017, e veio novamente pra 2020, vai pedir música no Fantástico, já 3 vezes que ele entrou, 3 vezes que ele perdeu. É um cara falso. A gente vê que ele não tem condições nenhuma de ser presidente do Vasco da Gama. A gente sabe que ele tava por trás de tudo, eu trouxe vídeos diretos aqui, se você não acompanha o canal, dá uma olhada nos vídeos, que eu trouxe todas as notícias, acompanhando sempre as eleições do Vasco. E agora, ele que veio a semana toda passada falando que não queria que as eleições acontecessem, dando uma falsidade descarada. Sexta-feira convocou o pessoal pras eleições de sábado, tava lá sábado, tava lá chamando os eleitores dele pra participar da eleição. Agora, galera, vem pra cá votar, hein? Amarelinha aqui na urna, o lugar dela é aqui. Convocando, votando, falando que tava uma paz, são o Januário, falando que não teria problema, que poderia vir voltar, falando que a chapa dele tava super bem. E aí vem ontem falar que o que vem acontecendo é uma vergonha, que não poderia ter eleições por causa de Covid-19, que as eleições são inválidas, que ninguém teve o seu direito de voto, inventando um monte de desculpa pra justificar a derrota. Sabe por quê? Porque quando deu 6 horas da tarde lá em São Januário, ele viu que tava perdendo, começou a conversar com o Jorge Salgado, ficou desesperado, chamou o oficial de justiça pra derrubar a eleição. Vai falar que não tem envolvimento nisso, Júlio Brante? Pelo amor de Deus, cara, é ridículo. Você é um cara velho, entendeu? Tem que ter responsabilidade pelos seus atos, bota a cara pra bater e fala que você tem responsabilidade nessa vergonha com o Vasco da Gama que você tá fazendo. Fala que você é responsável por isso tudo e fala que você tá por trás de tudo que tá acontecendo com isso daí. Ele e Moussa, Moussa principalmente, pra quem não sabe, o Moussa tem 3 filhos e um neto na chapa do Júlio Brante. Então falar que o cara não tá envolvido nisso é até ridículo, é até vergonhoso. Então, Júlio Brante, por favor, cai na real, cara. Você perdeu, você não tem condições. Os seus eleitores, que foram lá sábado votar em você, caso tenha uma nova eleição, não vai votar mais em você porque você mostrou a pessoa que é nessa semana. A falsidade em pessoa que você é. Então, sem condições, esse cara é ridículo, patético, patético, entendeu? Ridículo que você tá tentando fazer com o Vasco. Você não é torcedor vascaíno, você não merece estar na presidência do clube, não merece nem vestir a camisa do Vasco da Gama. Porque você tá querendo destruir com o nosso clube. Nosso clube passando por esse momento que tá passando e você brincando, querendo tomar poder, querendo se enriquecer através do Vasco. É ridículo o que o senhor está fazendo com o Vasco. Para tudo, bota, cai na real e vê que você perdeu. Não tenta golpear, não tenta dar golpe no Vasco da Gama. Bota a mão na consciência. Você perdeu a eleição, leva esse ano democraticamente. É o novo presidente do Vasco da Gama. E como eu falei, de golpe, tentando dar golpe. Hoje, na parte da tarde, em São Januário, vimos Jorge Salgado e Alexandre Campelo conversando no restaurante de São Januário. Não sei o que esses caras estão tramando. Inclusive, na notícia, falou que Moussa foi convidado para estar na reunião, porém, não pôde ir. Então, é complicado, cara. Quando junta Jorge Salgado, Alexandre Campelo e Moussa, alguma coisa vem aí. É até preocupante quando junta esses três elementos aí para conversar, para se reunir. Inclusive, Jorge Salgado quer também se reunir com o Júlio Brant. Não sei o que vai acontecer, porém, coisa boa não é. É, não vou nem falar muito de Jorge Salgado, mas quando se junta Brant, Campelo e Moussa, é problema, é golpe, é golpe à vista que a gente está vendo em São Januário. É ridículo essa situação que o Vasco está passando. O Vasco na zona de rebaixamento brigando, mas um ano contra o rebaixamento e esses caras brincando por joguinho de poder dentro de São Januário. Pelo menos, a gente tem um cara sensato dentro do Vasco, dentro da política do Vasco e eu vou falar dele aqui, Sérgio Frias. Ele é vencendo, inclusive, já exaltou o candidato à presidência do Vasco. Ele que hoje, pela parte da manhã, falou e demonstrou apoio total ao presidente Levenciano. Falou que já tem um candidato que ganhou as eleições do Vasco e esse candidato Levenciano falou que caso tenha uma nova eleição, ele não irá participar. Então, aí, Alexandre Campelo também falou que de repente não iria participar da próxima eleição. Então, é uma vergonha. Pelo menos, Sérgio Frias botou a cara para bater, não irá participar caso tenha eleição sábado, dia 14, e deu ali moral, deu total apoio ao Levenciano, o novo presidente do clube de regatas, Vasco da Gama. Vou falar também aqui, é lógico, sobre a live que rolou do presidente Levenciano. Ele aí na live falou um monte de assuntos, eu vou abordar tudo para vocês, porém, um dos assuntos principais que ele falou, é lógico, foi sobre a presidência e ele quer ser presidente do Vasco e segundo ele, ele inclusive já é o atual presidente do clube de regatas, Vasco da Gama. Falou que vai apresentar um recurso nessa terça, no caso, amanhã, para tentar derrubar essa suspensão do Supremo Tribunal de Justiça, fazendo com que caia e ele seja o novo presidente do Vasco. Inclusive, falou que não tinha competência nenhuma para o STJ, no caso, Supremo Tribunal de Justiça, derrubar essas eleições. Falou, ele citou um monte de argumento, o cara é advogado, o cara conhece. A gente vê que realmente é uma tentativa de golpe que estão tentando fazer e lá em esse ano, como eu falei, um advogado vai entrar no Justiça para cair com essa liminar e ele ser o novo presidente judicialmente do clube de regatas Vasco da Gama, rapaziada. E eu vou falar também sobre alguns assuntos que ele falou e abordou na live. Primeiro, ele falou sobre o desejo de conversar com o Campelo, desejo de ter essa transição gradual com relação à presidência do Vasco, ele que só poderia assumir em 19 de janeiro do ano que vem, ele já quer sentar, conversar com o atual presidente, ele vê o momento que o Vasco da Gama vive, não quer que o Vasco continue nesse momento, já quer conversar com o atual presidente, Alexandre Campelo, para ter essa transição gradual. Falou que também tem um fundo de investimento que chega a 5 bilhões de reais, é muita grana, queria tirar totalmente o Vasco dessa lama que está no momento. Falou que tem investidores ali esperando somente ele entrar para a presidência do clube para injetar esse dinheiro no Vasco da Gama. Falou também sobre não participar, citou muito esse assunto, caso tenha outra eleição ele não vai participar de jeito nenhum, esquece. Ou é essa eleição ou não é nenhuma. Ele quer ser presidente do Vasco, ele tem esse desejo, porém, se for passar, ele realmente é o papel de trouxa que está querendo fazer com o torcedor que ficou na fila sábado, presidente que ficaram lá, a Levin ficou até 4 horas da manhã, esse ano, esperando o resultado, então é papel de trouxa, ele falou que não irá participar, caso tenha, caso seja sábado, instaurada uma nova eleição. No Vasco da Gama, falou também, é lógico, sobre reforços, um projeto excelente de Levinciano que não deixaria de incluir reforços e falou que já tem reforço engatilhado, esperando apenas ele entrar para a presidência do Vasco, trocar uma ideia com o Ricardo Sapinto, com o André Mazzucco, o diretor do Vasco, com a comissão técnica para ver se esses reforços realmente são necessários e caso eles tenham o aval, caso a comissão, o técnico, o diretor, o André Mazzucco, deu aval, os reforços iriam chegar imediatamente em São Januário, então ele já tem um projeto pronto, preparado, já está tudo certinho para ele entrar e tomar conta totalmente do Vasco da Gama. Esperamos que isso possa acontecer, que a gente não aguenta mais essa palhaçada, mais um ano Vasco na Zona, que está acontecendo com o nosso clube, uma vergonha que o Vasco vem passando, são 20 anos nessa vergonha e a gente vê que tudo isso é problema político, cada vez mais essa política velha tentando de todas as formas possíveis acabar com o clube de regatas, Vasco da Gama. Rapaziada, mas foi esse o vídeo, se você curtiu, deixe o seu like, eu acabei de ligar a luz, desculpe, tinha esquecido, mas eu tenho certeza que se você curtiu, vai deixar o seu like, vai se inscrever no canal, como eu falei, um like me ajuda muito, faz com que esse vídeo possa chegar a outros vascaínos iguais a você, e se você curtiu, é lógico que você vai querer que outro vascaíno fique por dentro de tudo o que está acontecendo com o Vascão, então já chega, compartilha para geral, coloca nos seus grupos do WhatsApp, se inscreva no canal se não for inscrito, muito obrigado, inclusive pelo 7 mil, se não fosse por vocês, eu não teria batido essa meta, mas vamos que vamos, rapaziada, Vasco, semana de treino importante, semana decisiva de eleições, muita coisa acontecendo para o nosso clube, tomara que a gente chegue no final de semana com tudo sendo resolvido de forma positiva, mas vamos que vamos, um grande abraço a todos e saudações, vascaínas.